Fala galera perfumada, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu venho trazer em primeira mão mais um lançamento da Asa Parfums que é o perfume Mr. Boss que é contratipo, nada mais, nada menos do que o perfume Hugo Boss Bottle Parfum que é um dos recentes lançamentos da casa Hugo Boss e um dos melhores perfumes já lançados já lançado pela marca nos últimos tempos, tá? Realmente é um perfume maravilhoso que se você ainda não conhece, precisa conhecer Mas antes de começar, eu quero pedir pra você que ainda não é inscrito, já aproveita se inscreve aqui embaixo, deixa aquele like maroto que ajuda bastante a gente aqui no canal e bora pro vídeo! Bom, o perfume Hugo Boss Bottle Parfum como eu falei, é um dos melhores perfumes já lançado pela marca nos últimos tempos ele é bem diferenciado, ele vai no contraponto dos demais perfumes da linha Bottle, né? de Hugo Boss realmente ele é bem diferenciado mais sofisticado, mais elegante não tem aquele combo de canela, né? com maçã que a gente é acostumado a sentir nos perfumes da linha Bottle da Hugo Boss esse daqui ele é bem diferente ele nem tem essas notas, né? e realmente é um perfume mais sofisticado mais elegante e tudo mais e até bem versátil, né? como eu falei na resenha que eu fiz dele a gente aqui do canal Perfumolandia foi o primeiro canal a fazer resenha desse perfume aqui no Brasil então eu vou deixar passando no card pra você conferir depois e é uma fragrância, né? é um perfume sedutor e ao mesmo tempo muito versátil então é difícil a gente encontrar fragrâncias que tenham esse tipo de proposta que ele tem e por isso ele é diferenciado ele é gostoso e vale a pena conhecer e a Asa Parfums está trazendo aqui com exclusividade o perfume Mr. Boss que é contratipo aí dessa belíssima fragrância, né? pra quem não sabe essa é a nova apresentação aí dos perfumes da Asa Parfums agora os perfumes designers que forem lançados aí pela Asa Parfums vão vir aqui nessa apresentação nesse frasco aqui quadradinho o logo da Asa Parfums ali na tampa com essa etiqueta metálica aqui na frente e o nome do perfume aqui do ladinho aos poucos a Asa Parfums vai estar efetuando aí essa mudança e é lógico que os lançamentos já vêm aqui nessa roupagem tá bom? essa daqui é a caixa dos perfumes da Asa Parfums uma caixa também muito bonita, né? preta com detalhes em dourado lembrando que os perfumes da Asa Parfums eles são todos na concentração ou de parfum e aqui nesse caso, né? 50 ml apenas os perfumes da linha Asa Niche Premium né? que eu já mostrei aí pra vocês já fiz resenha do Precious Blend do Boise Premium, né? que faz parte da linha Asa Niche Premium lá da Asa Parfums que aí vem numa outra apresentação e os perfumes são de 60 ml mas os demais são todos aqui de 50 ml e tem também os decantes lá na Asa Parfums que você pode comprar pra conhecer as fragrâncias tá certo? realmente aí a Asa Parfums vem se destacando lançando ótimas fragrâncias e aqui o Mr. Boss é um deles tá gente? realmente uma fragrância maravilhosa ficou com uma similaridade muito boa em relação ao perfume da Hugo Boss vou borrifar ele aqui na fita olfativa borrifador também é muito bom lá da Asa bom o que eu tenho pra falar assim que a gente cada vez mais tá tendo que caçar pelo em ovo né? de ter que ficar ali procurando defeito nos contratipos de tão bons que eles estão de tão alta similaridade a qualidade das matérias-primas né? e tudo mais então acaba que a gente tem que ficar ali caçando pelo na cabeça de careca como o pessoal fala né? não tem como né gente eles estão realmente com uma similaridade muito alta alta qualidade das matérias-primas e é claro tem pequenas e sutis diferenças tá? que eu vou mencionar aqui pra vocês mas só vai notar isso quem tiver o nariz um pouco mais treinado né? quem estiver fazendo essa comparação lado a lado como eu estou fazendo aqui e for de fato uma pessoa bem criteriosa como eu sou tá bom? mas para dizer as diferenças pra vocês é a seguinte o perfume da Hugo Boss ele tem como destaque a nota de olíbano que vai trazer um lado aqui mais incensado gostoso aqui nessa fragrância tá? vai ter a nota de mandarina que vai trazer um lado cítrico gostoso de se sentir aqui nesse perfume a nota de figueira a nota de figueira aqui nessa fragrância não chega a ser aquele figo maduro e tudo mais docinho né? já vai para um lado até meio verde da folha de figo aqui nessa fragrância mas que tem sim uma mescla um pouco mais de doçura como se fosse um pouco do fruto e também um pouco da folha do figo né? então por isso que está denominado aqui nessa fragrância a nota de figueira nessa fragrância tá? a nota de raiz de horris que é conhecido também como a nossa íris né? que é uma matéria prima nobre na perfumaria e a raiz de horris literalmente como o nome já disse é aquele cheiro um pouco mais terroso ali da raiz da íris né? mas aqui se você não gosta de íris pode ficar sossegado eu também não gosto mas aqui nesse perfume ele vem para trazer apenas um pouco de requinte um pouco mais de elegância e não deixa o perfume com cheiro de maquiagem de giz de cera aquele lance atalcado que a gente não gosta né? quem não gosta de íris não gosta dessas características então pode ficar sossegado porque aqui a raiz de horris traz apenas elegância sutileza leveza aqui nessa fragrância tá? na base a gente vai ter uma nota de couro um couro também meio camurça meio aveludado meio macio aqui nesse perfume juntamente com o lance mais amadeirado da madeira de cedro aqui nessa fragrância essa então seriam as notas principais aqui do perfume do Boss Bottle Parfum neste perfume específico aqui da Asa Parfums o Mr. Boss eu encontrei aqui pequenas e sutis diferenças tá? pequenininhas mesmo que só vai reparar realmente quem estiver fazendo essa comparação lado a lado cheirando o perfume da Hugo Boss e cheirando aqui o contratipo da Asa Parfums tá? e quais diferenças são essas? bom no perfume aqui da Hugo Boss eu reparo que a nota de figueira e a nota de couro com a nota de olíbano né? que são as notas digamos assim mais densas aqui dessa fragrância ela é um pouco mais perceptível sobretudo o couro e também a nota de figueira aqui do perfume da Hugo Boss é um pouco mais evidente tá? do que o perfume aqui da Asa Parfums mas é coisa mínima é coisa bem sutil como eu falei que só vai reparar quem estiver fazendo essa avaliação um pouco mais criteriosa tá bom? no perfume aqui da Asa Parfums eu reparo que esse lado da Mandarina ele fica até um pouco mais evidente do que no perfume da Hugo Boss então ele é um perfume até um pouco mais cítrico né? do que o perfume da Hugo Boss porque a Mandarina traz realmente citricidade aqui na fragrância tá? e já aqui no perfume da Hugo Boss essa Mandarina ela é presente sim só que ali na abertura nos primeiros minutinhos e depois essa nota de olíbano que traz esse toque mais incensado aqui nessa fragrância com essa nota de figueira que mescla entre o fruto figo e também a folha né? da figueira então realmente tem essa mescla que traz esse toque meio verde e ao mesmo tempo frutado aqui nessa fragrância então a nota de figo aqui eu sinto que ela tem um pouquinho a mais de presença do que aqui no perfume Mister Boss da Asa Parfums e essa nota também de couro que traz uma certa maciez unida sempre a nota de cedro que traz esse toque amadeirado gostoso e refinado aqui nesse perfume também um pouquinho mais evidente tá? mas como eu falei as diferenças são mínimas e só vai reparar quem estiver fazendo essa comparação mais detalhada e tudo mais tá? se for pra falar de diferença seriam apenas essas e como eu falei de uma forma bem mínima mesmo então realmente o pessoal da Asa Parfums merece os parabéns porque esse perfume ficou sim com uma similaridade absurda do jeito que a gente gosta é um perfume amadeirado um perfume versátil um perfume levemente ambarado é um perfume que tem essa nota de couro bem gostosa macia sutil refinada elegante de se sentir e o pessoal da Asa Parfums conseguiu isso com maestria aqui no Mister Boss ele manteve essa elegância não tem aquela nota de couro pesada porque o original não é dessa forma o perfume da Hugo Boss ele não se comporta dessa forma então eles conseguiram manter esse equilíbrio manter a sutileza dessas notas para quem procura um perfume bombástico aquele perfume baladeiro doce que chega chegando não é a proposta aqui desse perfume da Hugo Boss apesar da pessoa pensar é um Hugo Boss Boro Parfum então de repente ele vai ter aquelas características do Hugo Boss Boro que a gente já gosta de maçã canela e tudo mais e vai ser mais mais presente mais marcante como eu falei ele é totalmente diferente dos demais perfumes da linha Boro bem diferente mesmo é um perfume que tem essas características mais exclusivas nota de olíbano figueira couro que traz realmente um lance totalmente diferente e inovador da linha para a linha Hugo Boss no caso para a marca Hugo Boss em geral traz realmente uma vertente um pouco mais diferente das fragrâncias que eles vem trabalhando nos últimos anos então achei isso bem legal tanto é que esse perfume aqui ficou em posições altíssimas no ranking que eu fiz dos melhores perfumes do ano passado e realmente uma fragrância sensacional fiquei bem feliz pensei que tinha parado aqui a gravação também é até um susto fiquei até feliz da Asa ter trazido essa fragrância para o seu portfólio porque é de fato uma fragrância bem interessante uma fragrância gostosa que vale a pena as pessoas conhecerem até mesmo porque o perfume da Hugo Boss é um perfume que está um pouco mais caro é um perfume que de repente a pessoa não tem ali condições de comprar o Hugo Boss nesse momento mas tendo aqui um bom contratipo além de você estar fazendo uma economia é uma forma de você conhecer o perfume através de um contratipo ou para você que assim como eu já tem o perfume na coleção mas quer economizar quer usar um contratipo para poder sentar o dedo no borrifador você vai conseguir fazer tudo isso aqui com o Mr. Boss da Asa Parfums que o pessoal realmente merece os parabéns agora falando de ocasião como eu falei ele é um perfume um pouco mais elegante mais sofisticado então eu indico que você use esse perfume nas suas saídas noturnas assim no exemplo de um jantar romântico um encontro né vai ficar bacana para você utilizar essa fragrância uma reunião de negócios que seja também à noite dá para usar de dia também a não ser que você trabalhe por exemplo em uma situação assim você trabalha na rua trabalha do modo externo e aí você vai estar pegando muito sol e tudo mais aí é um perfume que não combina com esse tipo de situação mas se você trabalhar em escritório você pode usar ele sem problema nenhum pode ser inclusive usado como um perfume assinatura é uma fragrância que tem sim essa versatilidade apesar dele ter essa elegância essa sofisticação ser um perfume realmente sedutor mas ele tem essa versatilidade então você vai conseguir usar essa fragrância sem problema nenhum pode ser usado sim como um perfume assinatura principalmente para você que trabalha em escritório ou para você que trabalha com roupa social que você quer passar realmente uma imagem um pouco mais bacana para as pessoas ao seu redor do seu ambiente de trabalho ou até mesmo social enfim você vai se dar muito bem aqui usando essa fragrância porque é um perfume confortável versátil que tem essa sofisticação e além de tudo é um perfume bastante sedutor também que você consegue usar em conto romântico por exemplo agora se tratando de desempenho como eu falei o próprio Hugo Boss não é um perfume que é aquele perfume expansivo baladeiro aquele perfume que deixa um rastro ele tem um outro tipo de proposta ele tem realmente a proposta de ser um perfume um pouco mais elegante mais sofisticado como eu mencionei para vocês anteriormente então por isso que você consegue usar ele como um perfume assinatura para você que trabalha em escritório usa roupa social o perfume aqui da Asa Parfums ele teve uma fixação na minha pele de mais ou menos sete horas e meia a oito horas um desempenho moderado onde cria aquela aura perfumada as pessoas ao seu redor conseguem sentir a fragrância por mais que ele não expanda tanto ele não projete tanto mas tem uma projeção de mais ou menos uma hora projeção média de uma hora a uma hora e meia uma fixação de sete horas e meia a oito horas na minha pele tá gente pode ser que na sua pele seja diferente e tudo mais o desempenho de modo geral eu achei ele um desempenho moderado tá assim como também é um desempenho moderado do perfume da Hugo Boss né ele tem realmente essa proposta de ser um perfume um pouco mais contido mas que é perceptível não é aquele perfume apagado não é aquele perfume que nossa não tô sentindo nada ele tem sim a sua presença mas de uma forma um pouco mais sutil um pouco mais elegante de fato tá realmente um perfume que vale a pena conhecer se você gosta desse tipo de fragrância se você gosta do tipo de proposta desse perfume e sobretudo pra você que gosta do perfume Hugo Boss Boro Parfum ou está curioso pra conhecer essa fragrância através de um contratipo tá aí uma bela surpresa da Asa Parfums pra vocês são até notas meio inusitadas né mas que no fim das contas faz uma combinação bem bacana a nota de olíbano com a nota de figueira esse toquezinho da mandarina na abertura e com uma base um pouco mais amadeirada uma base com esse couro mais gostoso também macio de se sentir realmente um perfume que eu gosto bastante e o pessoal da Asa Parfums merece de fato os parabéns por trazer mais um contratipo com aquela similaridade absurda que a gente adora tá bom mencionei então aí as pequenas e sutis diferenças que existem entre eles falei do desempenho falei do tipo da proposta dessa fragrância se você ficou com alguma dúvida deixa aqui nos comentários que eu vou responder a todos na medida do possível tá bom então eu vou ficando por aqui peço pra você que ainda não é inscrito se inscreva aqui no canal pois estamos rumo aos 40 mil inscritos aqui no canal Profumolândia e eu conto com a sua inscrição um forte abraço pra você e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau